E aí, pessoal, beleza? Bom, gente, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra vocês me ajudar se inscrevendo no canal, tá? É importante pro crescimento do canal. Peço a você também, gente, que já deixa aquele like pra fortalecer o vídeo, tá? Peço a você também que se for interessante, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos e familiares, tá bom? Bom, gente, fica aí agora com o conteúdo do vídeo, tá? Eu espero que vocês gostem, tá? E é isso aí. E aí, pessoal, beleza? Bom, gente, o vídeo que eu trago hoje é pra falar sobre jogos, tá? O jogo que eu tô trazendo hoje aí pra vocês é o Sonic Dash, tá? É um jogo bem legal, tá? Ele tá disponível no Play Store, ele é totalmente gratuito, tá? É recomendável você baixar pelo seu Wi-Fi, tá? Porque o jogo é um pouquinho grande, tá bom? Bom, gente, o objetivo desse jogo aqui é o seguinte. O Sonic, ele tem que coletar todas as argolas possíveis aí, tá? Quando você baixa e instala o aplicativo aqui, ele pede que você insira alguns dados pessoais. Por exemplo, a sua idade, tá? Vou colocar a minha aqui. Feito isso aqui, ele já vai pra próxima página, tá? Que é jogar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos coletar. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Amém.